Fala galera do Tecno Brasul, tá novamente Ed Oliveira pra vocês com mais um vídeo muito especial. Hoje eu quero fazer uma pergunta pra você. Você já deixou seu smartphone cair? Você já quebrou a tela do seu smartphone? Você já deixou cair seu smartphone com uma altura pequena e mínima? E quando você puxou seu telefone de volta, teve a ingrata surpresa de ver sua tela trincada? Pois é galera, com a proliferação dos smartphones, esse problema é cada vez maior. Então não é incomum a gente ver alguém que tem um telefone que já deixou cair e até mesmo usa o telefone com a tela trincada. E o problema disso é que quando você vai na assistência técnica, você tem que pagar uma nota preta pela tela nova. É quase o preço de um telefone novo. Aí os telefones flagships, os top de linha, os principais das principais fabricantes, custam aí uns 700 a 900 reais o preço da troca de uma tela. Pensando nisso, a Motorola então traz para o mercado brasileiro, mercado mundial, mais um telefone da sua linha Moto X. Você já conhece o Moto X Play e o Moto X Style. Dessa vez a Motorola lança um novo telefone, um aparelho chamado Moto X Force, que está voltado aí para esse reforço na estrutura do aparelho e principalmente na tela. A Motorola diz que você não vai conseguir quebrar essa tela no uso normal. Obviamente se você pegar uma marreta ou uma bigorna, você vai conseguir quebrar sim. Mas as quedas normais, as quedas do dia a dia, não vão quebrar a tela do Moto X Force. Pelo menos essa é a promessa da Motorola. Então vamos fazer o hands-on desse carinha aqui, o Moto X Force, que eu trago para vocês agora no Tecnobrazuca. Curte o vídeo aí e vamos lá. Então galera, vamos fazer um hands-on do Moto X Force para esclarecer primeiramente. Essa versão é a versão americana e lá nos Estados Unidos o Moto X Force chama Droid Turbo 2. O problema é que ele tem alguns aplicativos que já vem pré-instalado nele. Então olha só quanto vem de bloats, desses programas desnecessários, quantos vem nesse aparelho da Verizon. Então se por acaso você for aos Estados Unidos e desejar comprar o Moto X Force, você pode comprar na Verizon, que eles são desbloqueados de fábrica. Mas em compensação você terá esses aplicativos aqui, enchendo o saco na sua tela inicial, mas é só desativar e aí eles ficam esquecidos lá no canto. Ou de repente você faz o root desse telefone e desinstala esses aplicativos. Então só para deixar claro, essa versão americana, o Droid Turbo 2, que mundialmente é conhecido como Moto X Force. Galera, o principal argumento de venda do Moto X Force é a capacidade da sua tela resistir a impactos fortes, evitar assim que ela quebre ou estilhasse. Então a Motorola diz que esse telefone tem 5 camadas de proteção na sua tela, que a deixam mais resistente. Inclusive a Motorola dá uma garantia de 4 anos sobre a tela. Então, meu amigo, você precisa fazer um esforço tremendo para quebrar essa tela. E aí a Motorola vem no website dela e explica direitinho como é que é feita essa proteção. Tem a camada 1, que é a lente externa, uma camada protetora com revestimento especial e resistente, desenvolvido para proteger contra ranhura e abrasões. Então é essa primeira camada aqui, é como se fossem... Como se fossem essas películas, né? Então aqui eu posso tirar essa camada da frente se eu quiser, puxando em algum lugar aqui que eu já vi na internet. Então essa é a camada 1. Tem a camada 2, que é uma lente integrada, uma lente projetada para ser mais flexível que o vidro, mas mantendo um alto índice de transparência, não trinca nem estilhaça. Então essa é a promessa da Motorola, que o vidro não vai trincar nem estilhaçar. Uma dupla camada sensível ao toque é a camada 3. Se o impacto danificar a camada principal sensível ao toque, uma segunda camada sumirá para manter o desempenho. Então essa é a terceira camada da tela do Moto X Force. A camada 4 é uma tela AMOLED incrível, uma excelente tela AMOLED flexível, com capacidade para absorver impactos e proporcionar qualidade de imagem fantástica. De fato, a tela do Moto X Force é bem bonita. está aí de acordo com a relação à qualidade com as telas dos concorrentes. Apesar de não ser a melhor aos meus olhos, mas é uma tela realmente bem bonita. Então a camada 5 é um chassi de alumínio, uma base rígida de alumínio, que proporciona suporte ao conjunto, garantindo maior durabilidade. Então 5 camadas de proteção da tela, pessoal, é quase impossível você quebrar a tela do Moto X Force se você deixar ele cair. Eu não vou fazer o teste da queda, da durabilidade, porque esse telefone eu comprei para trazer aqui para vocês do Tecnobrasuga. Então é um investimento que eu fiz aqui no canal. Eu obviamente não vou tacar esse celular no chão, como fazem outras pessoas por aí que recebem o celular da Motorola justamente para fazer isso e não é meu caso. Vamos passar a analisar o visual dele. Você pode ver aqui que a frente é uma frente bem lotadinha. É uma frente que traz bastante informação à parte frontal do Moto X Force. Nessa parte de cima, então, temos aqui do lado direito a lente da câmera frontal de 5 megapixels. E, auxiliando a câmera, temos um flash frontal também. Um dos poucos telefones que tem esse flash frontal. Essa é a solução da Motorola para quem gosta de tirar um selfie. A grade aqui do ouvido, das ligações, a saída de som das ligações, a grade azul, você pode mudar essa cor no Moto Maker. E aqui na frente também temos duas grades de alto-falante. Ali você vê o logotipo da Verizon, infelizmente, enfeiando o telefone, que já não é muito bonito. Então, aí você vê as duas grades, sendo que só essa aqui é a saída de som mesmo. É o alto-falante, ok, gente? Isso aqui deve ser microfone. Lá do direito, temos o botão Power e também o controle de volume, certo? Você pode ver que é uma borda em metal. Você pega esse telefone e você sente que ele é bem acabado, que ele é um telefone bem feito, que tem materiais premium. E não dá para ver aqui, não sei se dá para ver aí, mas aqui o botão Power tem umas marquinhas, umas ranhuras aqui para você diferenciar ele do botão de volume. Eu achei bem discreta essa diferenciação, mas de qualquer forma ela existe. Parte de cima, galera, você tem detalhes aqui as linhas da antena, do lado esquerdo e do lado direito. Temos a entrada para o micro SIM card, para o nano SIM card, desculpa. E também para o cartão micro SD. E esse micro SD é expansível até 2 TB. Então, se você tiver muita coisa para carregar de dados, você pode inserir, então, esse cartão de 2 TB. No caso desse aparelho norte-americano, ele é um cartão, ele só funciona um cartão. A versão brasileira, é bom ressaltar aqui que aceita dois cartões, tá bom, gente? Então, o Moto X Force vem com dois SIM cards. Pelo menos a versão brasileira, você pode usar ele com dois chips de operadora, além do chip de memória, o micro SD. Temos também aqui a entrada de fone de ouvido. Bem bacana. Esse lado aqui não tem nada, né? Não tem nenhum botão. Lado esquerdo. Parte de baixo, agora que focou, temos então a entrada micro USB. Você vê esse material aqui, no caso do Droid Turbo 2, é emborrachado, tá? Agora você tem várias opções lá no Moto Maker, mas assim, ele já vem com umas versões pré-configuradas. Uma delas é aquele nylon balístico. Aqui embaixo, então, no detalhe, você tem, acho que é mais um microfone aqui, né? Porque esse telefone tem aquela questão do Moto Voice, que ele te escuta mesmo desligado. Então, esse é um dos microfones aqui na parte traseira, com o símbolo Droid, né? Como eu disse, ele é a versão americana, linha Droid Turbo 2. Então, ele tem aqui um logotipo do Droid. E aqui atrás, ó, temos a câmera de 21 megapixels, que é o mesmo módulo fotográfico lá do Moto X Style. 21 megapixels, dual LED flash. Essa peça aqui parece ser metal, essa peça traseira, bem como aqui esse detalhe em azul. E aqui, então, ó, o logotipo da Motorola na covinha, a famosa covinha dos telefones da Motorola, que seguem sempre esse estilo na traseira, né? Ela diminuiu com relação ao ano passado, que era uma senhora covinha. Eu acho que a Motorola devia botar aqui um leitor de digitais, né? Tal qual fez a Huawei, a LG, né? Com os novos Nexus. A LG também fez no LG V10. Um leitor de digitais aqui nessa parte traseira, bem no centro, onde o teu dedo indicador repousa, no caso. Então, acho que a Motorola perdeu uma boa oportunidade de botar um hardware mais completo no Moto X Force. Achei ele um aparelho relativamente pesado, galera. Ele tem 169 gramas, segundo informa a Motorola, mas é bom que ele fica bem consistente na sua mão. Você sente bastante o aparelho e eu acho que ele é pesado não só pelo tamanho dele, né? Mas também pelas próprias camadas de proteção das telas, da tela, no caso, que acaba adicionando um peso maior. Você vê que a moldura é mais grossa aqui dos lados, justamente para aguentar essa proteção. Vamos falar da tela, galera. São 5.4 polegadas. A Motorola, então, faz um telefone menor que o Moto X Style, que tem 5.7 polegadas. O Moto X Style é um telefone grande e nem todo mundo gosta de um telefone desse tamanho. Então, esse aqui tem a tela um pouco menor, 5.4 polegadas, tecnologia AMOLED. Você vê aí que as cores são bastante fortes, né? O Moto X Style tem a tecnologia LCD. A tela é uma Quad HD, galera. Resolução 1440 pixels, ou seja, 2560 por 1440. E tem 540 ppi, ou seja, pixels per inch ou pixels por polegada. Então, é uma tela de altíssima definição no seu Moto X Force. Além, é claro, da proteção Shutter Shield da Motorola. E outra coisa que ajuda no argumento de venda desse telefone é a bateria. A bateria que, por sinal, não é removível. Essa tampa traseira aqui, aliás, não é tampa traseira, não é removível. Ela guarda uma bateria de 3760 mAh, que a Motorola diz que dura até 36 horas. Ele vem com um carregador Turbo Power, que vai carregar o seu Motorola aí em mais ou menos uns... Uma hora e meia, uma hora e vinte. Muito rápido que ele carrega o seu telefone. E a Motorola diz que, com apenas 15 minutos de carga, você consegue utilizar ele até 10 horas. Bora ver no review aí como é que ele se comporta no uso diário, o Moto X Force. Vamos dar uma rápida zapeada aqui pela interface dele. E você vê que é praticamente o Android puro, né galera? Android puro aqui, praticamente, com algumas alterações da Motorola. Se você for hoje na loja e comprar, esse aparelho, ele vai sair com o Android 5.1 Lollipop. Olha aqui, 5.1 Lollipop. Vamos ver quando é que a Motorola vai atualizar esse aparelho. Espero que seja em breve, né? Porque ele já foi lançado no mercado quando o Marshmallow já estava. Então, acredito que teria dado tempo para a Motorola lançar esse aparelho com o Android novo. Eu tenho usado esse telefone no meu dia a dia e ele tem se provado bastante rápido. O resto é saber se a Motorola vai conseguir um argumento forte de venda para ele. Porque ele é um telefone caro. Ele está acima dos 3 mil reais. Até onde eu olhei ele custava 3 mil e 500 reais. Em algumas lojas você conseguiu um desconto para ele sair a 3 e 100. Até cheguei a ver ele próximo de 3 mil reais. Mas ele é um telefone caro, não é um telefone barato. A gente está em uma situação de crise aí que o dólar está altíssimo. Infelizmente as fabricantes não estão conseguindo manter um preço competitivo. Então acaba que esse Moto X-Force é um telefone caro. Principalmente pelo que a gente está acostumado a ver da Motorola. Ok, gente? Bom, eu não vou mais me alongar muito aqui. É só um rápido hand-zone desse aparelho da Motorola. Esse que é o top de linha da Motorola para 2015. Eu vou fazer o review dele para vocês. E mostrar se vale a pena investir cerca de 3 mil e 500 reais. Nesse aparelho da Motorola que promete tela inquebrável. Valeu galera! Esse foi Ed Oliveira do Tecnobrazuca. Curte aí! E a gente se vê na próxima. Não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.